A próxima concorrente é a Marta Santos. A sua paixão pela ciência vem desde muito pequena. A Marta está a fazer um pós-doutoramento em Física e um mestrado em Comunicação de Ciência. Marta, é só colocar o cronómetro. Pronta? Sim. Boa sorte. É costume dizer-se que os amigos nunca são demais, mas será mesmo assim? Nos anos 90, um cientista chamado Robin Dunbar percebeu que existe uma relação entre o tamanho do nosso cérebro e o número de amizades que conseguimos manter ao mesmo tempo. Essa relação é determinada pelo tamanho desta camada exterior do cérebro, que tem várias dobras, vários sulcos, e que tem alguns milímetros de espessura. Chama-se neocórtex. É esta área do cérebro que nós utilizamos para a linguagem, para tomar decisões ou para formar opiniões, por exemplo. Ora, Dunbar partiu da relação que começou por encontrar para outros primatas. Ele viu que quanto maior o tamanho do neocórtex de uma dada espécie, maior o número de laços sociais que ela conseguia manter. Este número é de cerca de 20 para macacos, sobe para 50 para chimpanzés. E para os humanos? 150. 150 é a previsão de Dunbar para o número aproximado de amizades, de laços sociais, que o nosso cérebro consegue processar em simultâneo. Esta é uma limitação tal como nós temos outras, como não conseguir respirar debaixo d'água ou não conseguir voar. E isto porque a nossa evolução ocorreu ao longo de milhares de anos e há cerca de 200 mil anos, os nossos antepassados viviam em pequenas comunidades cujo tamanho médio se estima que fosse próximo deste número. E uma amizade requer não só tempo, que é um recurso limitado, mas também processar e relacionar diferentes informações, como onde se conheceram, amizades e animizades com outros amigos, datas importantes. E na verdade nós, atualmente, conseguimos encontrar este número, aproximadamente, em diferentes contextos que exijam manter laços sociais. Este é, por exemplo, o tamanho médio de uma companhia militar, que é a unidade militar autónoma mais pequena. E é também o tamanho máximo dos escritórios de algumas empresas, acima do qual a empresa decide dividir o escritório ao meio e abrir um novo. Claro que 150 é uma aproximação. Pessoas mais tímidas ou mais sociáveis irão desviar-se desta média. E alguns investigadores têm vindo a propor valores ligeiramente diferentes. Mas a mensagem mantém-se. O número de amizades que o nosso cérebro consegue processar ao mesmo tempo é limitado. E é uma consequência da nossa evolução ao longo de milhares de anos. Assim, redes sociais como o Facebook, em que facilmente podemos acumular milhares de amigos, o que fazem é juntar no mesmo sítio ligações com pessoas que nos são mais e menos próximas. E as redes sociais são uma ótima ferramenta para nos ajudar a manter amizades que já temos, pois recordam-nos aniversários, efeitos importantes, e também nos ajudam a propagar informação de forma muito rápida. Mas será que as redes sociais nos vão ajudar a expandir esta limitação do nosso cérebro? Ou será que irão ter o efeito contrário? Ainda não temos a certeza. Obrigada. Marta, gostei muito da tua apresentação. O tema é muito, muito interessante. Acho que o texto que tu disseste é um texto bom. Explica bem a mensagem que queres passar. Gostei também da movimentação que foi feita em palco. Acho que essa movimentação mostra alguma à vontade. Esta coisa de será que sim ou será que não, e dar um passo atrás, parece-me que resulta muitíssimo bem. E talvez o que eu tenha gostado mais é o facto de teres terminado a apresentação com uma pergunta, porque isso faz parte da ciência. Muito bem, bom arranque, bom desenvolvimento, bom final, bom vocabulário. Não sei se é muito justo, há aí alguma batota, porque tu és a única pessoa que concorre com dois cérebros. Este está desligado agora. que desequilibra um bocadinho as probabilidades, mas de facto é uma história muito, muito interessante. Coloca questões, liga a biologia com as ciências humanas, liga a biologia com os problemas do dia a dia, é uma história muito recente, é a ciência que se está a fazer agora, e tudo isso são qualidades da apresentação. Muito bem. Obrigada. Sim, eu também gostei mesmo muito, acho que estiveste muito bem. O tema é apaixonante, acho que qualquer pessoa acharia interessante esse tema, e exploraste muito, de facto acho que uma coisa muito curiosa, eu costumo dizer, um dos dramas da matemática, é o facto da matemática ser vista como a medida da nossa inteligência, e tu justamente exploraste o facto do lado da inteligência emocional, que é super forte, e de facto eu não creio que a matemática possa ser vista como a medida da nossa inteligência, porque há muitos outros tipos de características que nós devemos ter em conta, e de facto o facto de pôr-se isso em evidência, acho que foi super interessante, e é isso, em termos de desempenho na apresentação, acho que estiveste muito bem, estavas à vontade, e isso foi bom, e sim, gostei, muito. e sim, gostei, muito.